...para uma pergunta. Ipa! Estou! Só uma! Só uma! Pode ser a segunda lágrima. Bom, talvez eu exagerasse duas perguntas. Talvez já comece a aceder. Não vou. Bom, eu tenho uma pergunta a fazer, provocatória, naturalmente. Não esqueci de ligar o virtual ao real. E eu pergunto, não esqueci de ligar a matemática à física. Como? Ou à física matemática? Como? A matemática está de trás... A matemática está de trás... De algum modo, tudo. Sem matemática, não se pode haver física. O Galileu disse-lhe logo isso. Quem não souber ler os caracteres em que a natureza está escrita, não pode ler a natureza. De modo que, quando as pessoas dizem que eu não gosto de matemática, quer dizer, muitas vezes não gostam de matemática, não sabem o que é. Mas é a linguagem que o mundo está escrito. Não gostam do mundo também? Querem outro? Podem que o outro é pior. Este ainda se vai percebendo. O outro, se calhar, nem é isso. E, portanto, a matemática, enfim, há aquela velha discussão. Outros, os aposentos que podem dissertar melhor sobre isto, se a matemática deve ser ou não considerada uma ciência. Os americanos se param por não ter a ver com a parte empírica, digamos, que é a base da física, da biologia, da geologia, etc. Mas essa parte empírica, sem a matemática, não funciona. É uma ciência, claro que é uma ciência. Porque as ciências não funcionam sem a matemática. A matemática está na base, digamos, dos algoritmos que nós colocamos no computador. Sem a matemática, talvez mais do que fazer contas, muito mais do que fazer contas, é a descrição de padrões. E a mobilização para que uma pessoa consegue chegar a esses padrões. E esses padrões podem aparecer de mais variadas formas. Mas haver, no fundo, haver alguma ordem, haver alguma ordem na aparente desordem. A matemática guia-nos nisso, com uma grande vantagem que nos dá regras e nos evita os enganos. Os enganos também existem na matemática, mas a matemática é muito mais rigorosa na detecção de enganos. A matemática é também uma mãe do método, no seguinte sentido, que nos ensina a não nos enganarmos. E dá-nos uma grande, a aprendizagem da matemática nos tempos, digamos, primeiros da escola, dá-nos uma, digamos, uma lição para a vida. Que é o facto de fazer as coisas certas, com método, sem enganos. Passo a passo, sem enganos. E essa é, digamos, a grande força da matemática. A matemática está de tal modo ligada à física, que o Newton, quando quer descrever a queda dos graves e quer descrever o movimento planetário, ele não tinha a matemática para fazer isso, mas ele criou a matemática para fazer isso. Chama-se cálculo infinitesimal. Foi criado pelo Newton. Portanto, eu não sei se ele é matemático ou se é físico. Ele tinha uma necessidade prática, ele na altura chamava-se método das produções. Mais tarde, o Einstein, que vem por cima dos ombros do Newton, precisou de alargar a visão do Newton. E, de algum modo, conservando a visão do Newton, mas alargando, introduzindo novos monstros, com os buracos negros, etc. Coisas que o Newton nunca teria pensado. Fins do mundo, que não estavam no mundo do Newton. Ele não é que tenha pensado no fim do espaço e do tempo, mas o buraco nem é o fim do espaço e do tempo. E o que é engraçado é que o Einstein não precisou de dar a matemática. A matemática já lá estava toda. Ao contrário do Newton, que teve que fazer a matemática, já estava toda a matemática no Einstein. Portanto, só houve alguma parte da matemática que o pessoal parla do lado geral, ele não tinha ido às aulas, e houve um amigo, não tinha ido a algumas aulas, e houve um amigo, que lhe mostrou os apontamentos, etc. E ele percebeu que tinha aprendido na escola a matemática que ele precisava. Isto é admirável. Outra das coisas que mais impressiona na matemática é o facto de estarem lá ferramentas disponíveis que a gente não sabe que vão ter utilidade e depois têm. As elipses tiveram no Apelónio, nos gregos, muito tempo antes, na cabeça dele, muito tempo antes de a gente as ver nos céus. E depois a gente viu as elipses no céu. E para descrever, sei lá, as geometrias a quatro dimensões, com geometrias curvas, etc. As geometrias já existiam no século XIX, e o Einstein depois foi ficar-se a geometria. Isso é fantástico. Os matemáticos têm esta capacidade de criar mundos, vários mundos, todos eles ordenados, todos eles a partir da que se eu, mas todos eles com uma ordem. O mundo é o nosso, e o nosso às vezes contém elementos que não se pensava que lá tivessem, mas que as matemáticas já tinham sonhado. Portanto, é possível que com a matemática sonhá coisas que depois pensavam que eram apenas virtuais e afinal são reais. Obrigado. Muito obrigado.